que a coisa funciona, é o dinheiro chegando para você no Embaixador dos Aposentados. Olha só. Olá, quem está falando? Graciela, você sabe quem está falando aqui, Graciela? Sim, é o João. Olha aí, tem uma notícia boa chegando para você aqui. Você já sabe a notícia que vai chegar agora para você ou não? Sim, estou assistindo. Você estava assistindo, olha aí que legal. Graciela, você acaba de ganhar um prêmio de mil reais no sorteio aqui da live premiada. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Você está feliz? Estou felicíssima. Juro, estava pedindo adeus agora, rezando. Que legal, então parabéns. Muito obrigado por ter participado aqui, por encorajar as outras pessoas também. A João Financeira vai pagar já hoje na sua conta esse dinheiro, porque aqui, tu sabe, aqui nós damos o lipal, aqui a cobra fuma e o dinheiro vai para a tua conta. Juntos de coração, gostei dessa. Um abraço, valeu, tchau, tchau. E como você viu, várias pessoas já receberam o 14º salário do INSS. Mas eu quero explicar ainda melhor, porque nós temos duas situações. E você deve estar se perguntando como eu faço para receber esse dinheiro, 1.212 reais, algumas pessoas estão falando que é 2.424. Qual é essa diferença? Afinal, você quer receber o valor maior, os 2.424. Mas eu preciso falar para você sobre o projeto de lei do 14º salário. Eu preciso falar como você pode fazer para você solicitar esse dinheiro para cair na sua conta. Porque no começo desse vídeo, você já viu, tem testemunhas aqui, pessoas já receberam dinheiro aqui nesse canal. Então, presta muita atenção, porque eu quero que você receba também. Você precisa saber dos seus direitos, para você entender mais sobre as suas finanças e, claro, não perder mais dinheiro por falta de informação. Então, a primeira coisa, além de prestar atenção e me assistir nesse vídeo até o final, é se inscrever nesse canal, para você também melhorar as suas finanças e você receber esse dinheiro na sua conta também. Eu vou trazer aqui algumas informações e são duas. Eu preciso que você preste muita atenção. Eu vou falar do projeto de lei do 14º salário e daí já na sequência desse vídeo é como você pode fazer para você mesmo que está assistindo esse vídeo, receber esse dinheiro sem você precisar pagar por isso. Assim como você já viu que tem pessoas que já receberam. A primeira coisa, nós vamos falar do projeto de lei que muito se fala do 14º salário, que foi aprovado sim. O projeto, ele foi aprovado em duas comissões da Câmara dos Deputados. A primeira comissão que ele foi aprovado é na Comissão de Seguridade Social e Família. Nessa primeira comissão, e eu lembro muito bem quando foi aprovado, eu também sabia, e quem sabe você sabia, que existia um problema nesse projeto. Que lá no começo, nessa primeira comissão, inclusive quando foi aprovado por unanimidade, todos os deputados e deputadas presentes naquela sessão, inclusive eu estava em Brasília naquele momento, aprovaram. Porém, com uma ressalva, uma observação, falaram assim, estamos aprovando o 14º salário para aposentados e pensionistas, mas sabemos que existe um problema, que era qual? A limitação de valor. No início desse projeto, o 4367, não tinha um teto de valor para receber, ou seja, seria até injusto, porque algumas pessoas que recebem o teto da Previdência Social, o salário máximo, 7.087, também receberiam o valor dobrado. E seria claro que injusto receber 14 mil reais de 14º salário, e também, além de injusto, não teria dinheiro para isso. E nós sabíamos disso. Sabíamos que quando passasse para a próxima comissão, nós teríamos que corrigir, pois algumas pessoas que recebem dois salários também receberiam o dobro, pois dentro do próprio projeto diz que fica limitado a dois salários mínimos, e por isso que algumas pessoas falam 2.424, que é o dobro do salário mínimo de hoje, que é os 1.212. E aí, quando chegou na próxima comissão, e já na sequência, eu quero que você preste mais atenção ainda, porque eu vou deixar o link para você ganhar esse dinheiro. Combinado? Então me acompanhe aqui. E tem uma regra para isso também, para você poder receber esse dinheiro, para você poder aí conseguir pegar os valores que eu vou explicar, mas é a primeira também, além de estar inscrito ou inscrita nesse canal, para nós conseguir verificar e validar os seus dados, é deixar o like nesse vídeo, e o seu comentário escrito assim, eu quero receber. Então você já sabe. Estar inscrito no canal, deixar o like e dizer, eu quero receber no comentário, já é uma das características que você tem que colocar aqui, uma das regras para você colocar aqui, e ganhar esse dinheiro. Quando nós passamos aí, o 14º salário na comissão de finanças e tributação, que era uma comissão importante da Câmara dos Deputados, inclusive, eu fui lá por inúmeras vezes, porque algumas das sessões estavam marcadas, para a votação do 14º salário, e quando chegava lá, quando chegava lá, o que é que acontecia? Alguns deputados simplesmente não compareciam, não dava quórum, ou seja, não dava o número de deputados suficientes para votar, e era como se estivesse passando você para trás, você bem sabe como é isso, ou seja, não é mais gato novo, você entende um pouco mais de política. Sabe que o Bolsonaro teria que fazer o pagamento do 14º salário, os seus deputados estavam lá para representar ele, então algumas coisas aconteciam lá estranhas, mas quando chegou uma comissão importante, nós sabíamos que estava para prestes a aprovar o 14º salário, nós estávamos lá, reunidos em uma das lives que mais deu audiência aqui no nosso canal, mais de 20 mil pessoas ao vivo, e cada vez que chegava um deputado, ou antes da comissão, nós íamos lá, batíamos nas portas dos gabinetes, rolando e perambulando pelos corredores, e dizendo, hoje nós temos uma importante comissão, do 14º salário, você vai estar lá? E algum deputado não ia ser louco de dizer que não ia participar daquela comissão, então praticamente nós colocamos eles numa chapa quente, nós esquentamos aquela chapa lá dos deputados para que eles comparecessem, só que mais do que tudo isso, eles iam lá, iam comparecer, só que talvez iam se omitir de votar, ou talvez votariam contra. Quando eles chegavam lá, com certeza se surpreendiam, porque eu também estava na porta dessa comissão, e minha gente, meus amigos, eu estava lá com o meu celular na mão, com a minha equipe da João Financeira, transmitindo ao vivo, com toda aquela audiência, e quando chegava um deputado lá, eu dizia, olha só, nós estamos com mais de 20 mil pessoas, qual será o seu voto? Você vai ser favorável ao décimo quarto, ou você vai ser contra? E para a surpresa deles, é claro que diziam que iam ser favoráveis, e aí juntou-se uma verdadeira comissão de deputados. E como eu não poderia acompanhar tão de perto quanto eu gostaria, eu estava na porta, e eles se reuniram no meio daquela CFT, da Comissão de Finanças e Tributação. E dava para ver alguns rumores, hoje teremos que aprovar, o que faremos? E após aquela reunião, foi aprovado o décimo quarto salário, na Comissão de Finanças e Tributação. Uma das comissões mais difíceis, uma das comissões que muitas pessoas não acreditavam, com um recorde de audiência, muitas pessoas comemorando, e felizes. E aí, só faltaria passar na comissão, que teoricamente seria mais fácil, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E você que já está acompanhando aqui no canal, eu quero fazer uma pergunta para você, antes de liberar aqui, como você faz para receber esse dinheiro? Você estava acompanhando aqui, você também estranhou, quando chegou na CCJ, e o projeto simplesmente desapareceu, sumiu das comissões, não estava nem na CFT, que era a comissão que tinha sido aprovada, e nem na CCJ. Então, praticamente, deram um jeito aí, de se omitir do projeto, para ele não passar na última comissão, porque nessa última, seria a mais fácil. E quando era a presidente dessa comissão, a Bia Kicis, a deputada federal, que realmente era o braço direito do Jair Messias Bolsonaro, não sabia onde estava o projeto, e dava algumas declarações, fazia algumas lives, inclusive eu ia nas lives dela, e eu cobrava o 14º, e de repente ele apareceu. Só que o presidente da Câmara, dos deputados, o Arthur Lira, ele colocou o 14º salário, em uma comissão especial, que aí, então, precisaria passar por algumas comissões, mas isso diz que, o projeto do 14º salário, ele está vivo, continua tramitando lá, e sim, dá para ter ainda esperanças e chances, mas eu disse para você, que nesse vídeo, você poderia receber, você poderia solicitar tudo isso. Você já comentou aqui, eu quero receber, então, comenta que eu vou explicar agora para você, pois, como você viu no início desse vídeo, já teve várias pessoas aqui no canal, que tiveram essa oportunidade, de receber, R$1.212, não é os R$2.424, mas, R$1.212, já ajuda você, nesse finalzinho de ano, você que já não tem mais o 13º salário, quem sabe está com algumas contas para pagar, isso já ajudaria você? Se a sua resposta for sim, se isso ajudaria você, eu vou deixar aqui o seguinte, nós vamos fazer, em breve, aqui no canal, para você que está inscrito, para você que está com as notificações ativadas, alguns sorteios, eu estou repetindo a frase, alguns sorteios, então, não vai ser uma, não vai ser duas, vai ser várias pessoas, que terão a oportunidade, de ganhar dinheiro, aqui no nosso canal, e isso é muito fácil, e muito simples, basta você se inscrever, no link, que eu vou colocar aqui embaixo, o live premiado, são vídeos ao vivo, onde eu pego o meu celular, aqui, nas lives, faço uma ligação, para as pessoas, que se cadastrarem, no link do live premiado, então, se você não sabe, pede para alguém, da sua família se cadastrar, coloca os seus dados ali, é 100% seguro, na base de dados, da João Financeira, para mim poder saber, quem é que está aí, se você quer receber mesmo, você vai cadastrar, no live premiada, você vai colocar o seu CPF, o seu nome completo, o seu telefone, é só isso, que eu preciso, o seu e-mail também, para mim poder, avisar você depois, para você receber o prêmio, então, eu faço uma ligação ao vivo, você aparece no nosso canal, para milhares de pessoas, e quem sabe, realizando o seu sonho, serão muitas pessoas, então, tem mais uma pequena regra, para você, além de se inscrever, você precisa compartilhar, esse vídeo, com outras pessoas, e claro, pessoas da sua família, que vão ficar felizes, em ganhar esse prêmio, estamos combinados, e em breve, aqui nos próximos vídeos, vai ter então, o sorteio de um 14º salário, na sua conta, para você.